Tiba, Elson dispara, dá uma paradinha, dribla a dois e é derrubado por Fernando Lombardi na área. Pedrinho bate o pênalti e faz Palmeiras 1, Paraná 0. De novo Pedrinho tenta por cobertura, Fernando Lombardi afasta e Caê faz de meia bicicleta, Palmeiras 2 a 0. Wellington passa para Marcel, que dribla nem e chuta. Palmeiras novo líder do Brasileirão 2, Paraná 1.